Oi gente, que dia que é hoje? Hoje é sábado? É, hoje é sábado. A bebê tá ali tomando uma vitamina que a gente descobriu blitza, blitcíssima, uma coisa assim. É orgânica, é sem lactose, feito com leite de coco, banana, maçã, enfim, um monte de coisa gostosa. Aí o Paulo abriu, colocou na mamadeira dela, porque agora tá de manhã, a gente acordou rápido, porque a gente tem horário, tem horário pra ver o bebê, então eu resolvi fazer esse vlog bem no dia que a gente vai descobrir se é menina ou menina. E o Paulo agora passou de uma panificadora, que a gente não tomou café, todo mundo se arrumou rápido e agora o Paulo tá comprando alguma coisa pra gente comer no caminho e tamo indo pro laboratório pra ver se é menina ou menina, né? Vamos fazer uma enquete. O que vocês querem que seja? Menina. Menina. Morena. Ah, ainda tem que ser morena. Não. Loira. Loira. Outra loira, Thomas. Deve ser menina. Nicolas, Elisa, Thomas e a outra. E a outra bebê? Bem, tá todo mundo votando menina, mas a gente aceita o que o papai do céu vier, ele quiser, né gente? Que é papai do céu o que manda não é a gente já tá aqui né é então o que o pai do céu quiser será muito bem-vindo e muito amado mais um membro da tropa a pipa é a pipa mas é isso gente vamos ver o que que vier se ver menino ou menina né se vier menino vocês não vão ficar triste né gente outro menininho oi meu amor a pepa meu amor então vamos conhecer o pequeno oi tudo e se filmar tv é é essa hora não é só que eu não sei ai eu vi o que é da ultima vez eu acertei tá ninguém gritando calma todo mundo da outra vez que vem menina nossa você vai parecer a gol do Brasil é segura com as duas mãos é olha a mãozinha aqui vai sentar as costinhas vai pro meu lado e pro lado direito tá tudo certinho né olhando lá pro lado esquerdo papel direita ai meu deus a minha mão tá começando a doer aqui ai vai é ela tem quanto dois por dois fez dois em fevereiro é tudo certinho né tudo certinho né tudo certinho né tudo certinho né é menina né hãn ah Será? Eu falei! É, Elisa! É menina! Eu disse que ela não é menina! É menina, Elisa! É sua peguinha! Filha, para de estar mexendo tanto! Falei! É! Viu? Eu estou com 90 roupas rosa! Falei! Se eu falasse com o menino, vou pôr tudo rosa! Falei! 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 Aí! Pronto! Acertaram! Todo mundo está acertando! E está confirmado! É menininha! É menininha! É menininha! É melhor! Quero filmar para o trabalho que não me engana! Falei! 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 Você é bebê, meu amor! Ela está olhando o teclado dele! Falei! Então, gente! Não tenho a menor ideia de como ficou a gravação! Foi meu filho que gravou lá no hospital! No hospital não! Lá no laboratório! Falei! E acho que vocês viram agora que era uma menina! É uma menina! E a gente está muito contente! E está aqui as fotinhos dela e tudo! Ela está de 16 semanas e 2 dias! E deixa eu mostrar as fotinhos! Ó! Essa fotinha aqui está mais bonitinha! Quer ver? Essa aqui ó! Não sei se vai dar para ver! Cadê? Essa aqui ó! Olha lá! Enfim! Não tenho a menor ideia como ficou o vlog! Lá no laboratório! Estou até com medo de olhar depois! Mas enfim! Vamos ver! Porque eu dei para o Nicolas gravar! Acho que vocês devem ter visto! Porque deve ter ficado todo tremido! E agora eu estou deixando os meninos e a bebê aqui na casa da minha sogra! Que a gente está indo visitar minha mãe! Minha mãe está no hospital! Ela fez uma cirurgia! Então ela está lá! Mas deu tudo certo! Ela já está de alta! E eu só vou lá dar um oizinho para ela! Contar a novidade! Mostrar as fotinhos! E é isso gente! Depois a gente vai para casa! Então é esse o resultado! Vou fazer o vlog! Vou terminar o vlog o dia de hoje! E não sei quais são os planos! Na verdade está um calor danado! Quero ver se eu termino de lavar a roupa! Hoje! E mercado acho que não vai precisar fazer! Agora eu não sei! Acho que não vai precisar fazer mercado! E hoje eu não sei se a gente vai ficar em casa vendo filme com as crianças! Ou se eu e o Paulo vamos sair de noite! Eu ainda não conversei com ele! Mas... No decorrer do vlog vocês vão ficar sabendo! Tá? E eu vou gravar tudo! É isso gente! Menina! Mais uma menina agora! Então são dois meninos e duas meninas! Vai ficar! E eu falava para o Paulo que se fosse uma menina é porque Deus era... Como é que é? Tipo... Ordenado! Sabe como? Ele gosta de dois dois direitinho! Tipo... Ele é virginiano! E porque eu sou assim né gente! Eu gosto de coisa certinha! Tipo... Se tem um do lado tem outro do outro lado! No mesmo lugar! Do mesmo jeito! Então eu falava! Tem uma palavra para isso que agora me fugiu! E... Mas enfim! Então Deus eu acho que é virginiano! Porque... Depois de dois meninos! Agora vai vir duas meninas! E é isso! A gente está muito feliz! O nome! A gente não faz a menor ideia! O nome na verdade vem gente! Para a gente de um jeito tão natural! A gente não é uma coisa que a gente para e fica pensando! Todos os nomes dos nossos filhos foram assim! Foi uma coisa super gostosa! Super tranquila! É... O Paulo! Na verdade! Foi o que... O que... Na maioria das vezes vem com a ideia! A ideia! Eu aceito ou não! Né? E a gente sempre chega num senso comum! E o que a gente também preza na hora do nome! É que como o meu nome! Principalmente! O meu nome Karine! Ele é muito difícil! Quando eu morei no Canadá! Era muito complicado explicar o meu nome para as outras pessoas! E nunca dava certo! Sabe? Eles me chamavam de tudo! Me chamavam de Karen! Carrie! Karen! Tipo! Me chamavam de tudo! Menos do meu nome! Ninguém nunca me chamou do meu nome certo lá no Canadá! E... Na Argentina também era bem complicado! Então o que a gente sempre preza na hora de escolher o nome das crianças! É que seja um nome fácil para qualquer idioma! Que se eles caso forem viajar! Ou forem conhecer pessoas de outros lugares! Não seja uma questão complicada explicar o nome! Sabe? Como era para mim! Sabe? Nossa! Era muito chato! E daí a pessoa falava! Karen! É! Karen! Tá! Entendeu? Eu deixava a pessoa me chamar do que quisesse! Até eu explicar! Karine! Era terrível! Então eu fiquei com um trauma! E eu falei! Para o Paulo! A única coisa que eu quero do nome! É que não seja tão brasileiro! A ponto de depois! Ou tão brasileiro! Ou tão! Enfim! A ponto de ser difícil! Depois de ser pessoa! Se a criança viajar para algum lugar! Né? Então é só isso! Por isso que Elisa é com Z! Né? A nossa Elisa ela não é com S! Igual gramaticalmente! Na gramática de português brasileira! A Elisa teria que ser com S! Mas a Elisa assim conhecida! Elisa internacional! Que todos os países iriam falar direito o nome dela! É com Z! Então a gente não! Vamos colocar com Z! Porque daí a pronúncia ia ser muito estranha! Ia ser difícil! Entendeu? Lá fora! Então a gente fez com que a Elisa fosse com Z! Por mais que gramaticalmente em português não se adequa! Mas como é um nome próprio! Aqui aceita! Porque não tem muito dessa! Então aceitou tranquilamente! Mas algumas professoras de português chegaram para mim! Bem Karine! Você sabe que gramaticalmente está errado! Bem! É nome! Entendeu? E a gente que escolhe! E eu que perguntei! É! Mais ou menos isso! Então mas por isso que a gente decidiu o Z! Porque o Z é mais conhecido! Ele é o mais... Né? Se ela for viajar! Ela não vai ter nenhum problema de explicar para ela! Ela é Elisa com S! Entendeu? Ela não vai precisar fazer isso lá fora! Então! Por isso que a gente acabou! Então o nome! A única coisa que a gente preza na verdade é isso! Que seja um nome fácil! Para qualquer lugar do mundo! Ela for lá para a China! Eles poderem falar o nome dela direito! Entende? Porque foi traumático! Sabe? O Karine quando eu viajei! Foi bem traumático! O meu não foi tranquilo! O teu é tranquilo! Os caras só falam Paulion! É! Paulo! É! É porque só acrescenta uma vogal depois do Paul! Né? É Paul-lo! É! Paul-lo! O Johnny Brown! É! Aí eu deixava eles me chamarem de Karine, Caroline, Carrie, tudo que é tipo de nome! Mas é isso gente! Depois eu volto! Beijo! Sobe e desce! Sobe e desce! Deixa eu ver a cara dela! Hein linda! As crianças estão lá jogando futebol! Lá naquele negócio lá! Futebol rosa! É! Senta direitinho! Senta! A gente veio dar uma passadinha aqui! Porque os meninos insistiram! Vou tirar foto do neném! Vou tirar foto do neném do balanço! É! Lindo esse neném no balanço! Lindo! 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 Eu quero esse! É! Pronto meu amor! Qual esse meu amor? Você está de vestido? Esse que eu queria! Lindo! Vamos ver esse! Vem então! Mas o papai tem que cuidar! Não pode pôr a bundinha dela direto amor! Você está de vestido? Vai travar você ali! Ela tem que sentar no vestidinho amor! Sobe aqui! Sobe! Amiga! Cuidado amor! Pode deixar! Fazer isso com as crianças amor! Mas ela é menina! Não! É um gelo na gente né? Põe o pezinho! Olha! Parece que conhece já! Tadinha! Olha lá! Ela nunca foi em um parquinho assim né? Olha lá! Está sentada em cima do vestido amor! Deixa eu pôr! Vai! Agora vai! Agora vai! Agora vai ficar liso! Porque o Vicente está sentando no vestido! Solta! Solta que o pai está segurando! Solta! Solta meu amor! Solta que o pai segura linda! Vem! Solta! Eeee! Mas eu te digo! Com o sol que está... Só dá para ir nesses lugares esse horário viu? Agora deve ser o que horas 5 e meia? Ora 6 já. Ah, não, mas tá muito sol Deus o livre Senta aqui, ó, na ponta, mãe, te ajuda Aqui, ó Não, 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 aqui, aqui Aí Pronto, segura agora Gente, já 8h30, 9h deve ser agora A gente vai assistir filme, acabou A gente vai assistir filme Decidimos assistir filme O último caçador de bruxas com as crianças E a bebê já tá dormindo Óbvio E é isso E agora a gente vai jantar gostosinho É isso, gente Espero que vocês tenham gostado do dia Do vlog E até o próximo vídeo Beijo